O grande volume de barro, pedras e vegetação caiu ao lado da casa que fica no alto da rua Canoinhas, no Cantagalo. Por pouco, o deslizamento não atingiu a residência, mas cobriu toda a parte do canil, onde estavam dois cachorros da família. Isso aconteceu por volta das nove e meia da manhã de ontem. O vídeo mostra quando parte do barranco vem abaixo, a Jane, o marido e o filho não estavam em casa e só souberam do ocorrido horas depois. Eu descobri, porque a gente tem câmera na casa, e aí veio uma mensagem para mim que tinha um entregador para fazer uma entrega. Aí naquilo eu fui acessar as câmeras e nisso eu vi que tinha caído. Daí imediatamente a gente pegou, carregou as coisas no carro, de onde a gente estava trabalhando, e veio correndo. Assim que chegamos já o meu filho ligou para o bombeiro. Nas imagens das câmeras de vigilância é possível ver que antes mesmo da chegada dos bombeiros, o marido da Jane conseguiu resgatar o cão de porte menor, o Brad, isso já depois do meio-dia. Como ele sabia o local exato em que o cão ficava, foi mais fácil. Bem, para resgatar o cachorro maior, o Zeus, os bombeiros levaram cerca de 40 minutos. Foram momentos de muita angústia para a família. Eles usaram água pressurizada, enxadas e pás para desmanchar a barreira. Na hora do resgate ocorreram novos deslizamentos, o que dificultou o trabalho. Até que ouviram o latido dos Zeus e depois de muito empenho, conseguiram retirar o cachorro sem ferimentos. Já era uma hora da tarde, o animal ficou três horas e meia soterrado. Ai, foi um alívio, meu Deus, foi, todo mundo se emocionou, até os bombeiros, sabe, porque é uma vida querendo ou não, né. Por incrível que pareça, os dois cachorros saíram ilesos. E isso foi possível porque o canil era uma espécie de toca na rocha, onde eles ficaram protegidos. Sim, é dentro do barranco, meu marido cavou, dava mais ou menos um metro por um metro, assim, de altura e de largura. E daí tinha também uma chapa na frente, porque como esses dias frio, ele fez um buraquinho, então era menor. E como acho que a barreira caiu muito rápido, os dois estavam dentro da casinha. Por isso que eles se salvaram, porque se tivesse uma casinha fora, eles não teriam se salvado. Depois do susto de ontem, os Zeus, que tem 11 anos, e o Brad, que tem 17, descansam num local improvisado. E a família se sente aliviada por não ter ocorrido nada pior. Graças a Deus, não atingiu nada a casa, é só mesmo tirar o barro, vai estar tudo normal de novo. E gratidão pelos bombeiros que ajudaram, sabe, porque eles foram muito heróis. E gratidão pelos bombeiros que ajudaram, sabe, porque eles foram muito heróis.